Também na sexta-feira, olha isso gente, uma menina de 8 anos morreu num acidente na BR-267, foi próximo a cidade Campestre, olha como ficou o veículo, como ficou o carro. Segundo testemunhas, ela e a mãe seguiam de Alfenas para a Poço de Caldas, quando foram surpreendidas por outro carro que tentava fazer uma ultrapassagem. Ao tentar desviar do veículo, o carro em que elas estavam bateu na traseira de uma carreta. Bruna Castilho Silva Lara sofreu traumatismo crâniano, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Olha, a mãe da menina Andressa Lara, de 37, sofreu ferimentos leves, o corpo de Bruna foi sepultado ontem, o motorista da carreta não teve ferimentos, o carro que teria provocado o acidente não foi localizado.